Hoje vivemos melhor, mais tempo e com mais saúde do que em qualquer outro momento da história da humanidade graças ao conhecimento científico. É para pesquisar de que forma a ciência e a tecnologia impactam a vida de todos nós que o IPEA criou o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. O centro focará suas pesquisas nas áreas de saúde, educação e sustentabilidade e será lançado no dia 7 de novembro, às 14h, na sede do IPEA, no Rio de Janeiro. O evento será aberto ao público e contará com a presença de pesquisadores e cientistas para discutir a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento.